Bom rapaziada, salve salve mano, sejam bem vindos a mais um videozão, como vocês sabem eu tenho a Husqvarna TE, ano 2010, e o que que eu fiz? Eu coloquei as rodinhas motard nela né, super moto, e ela já tá aqui em casa, fui lá buscar lá no lookinha, só que a gente trocou o retentor de bengala, no último vídeo lá tinha nada de ruim, eu tinha comprado o retentor de bengala, mas não era pra ela, era pra outra moto, aí deu rolo, tive que comprar outro, e já estou com a moto aqui em casa. O que que eu vou fazer agora? Já tava ali instalando algumas peças, mas acabei que nem gravei, e agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu tava instalando, né, Que são algumas peças essenciais aí pra motoca, e ah, tô quebrado rapaziada, quebrado, cansado, eu fiquei meio zoado, mas tamo aí, tamo na atividade né, fazendo a motoca funcionar. Tô aqui com ela, ó, ela já tá com as rodas aí, a imagem tá meio escura, eu preciso arrumar essa garagem aqui, colocar uns leds da hora, E o que que eu vou fazer nela? Comprei pastilha, ó, já instalei isso daqui também, ó, que é tipo um esticador de corrente, Lembrando que eu ainda vou pintar essa moto, eu tô adaptando tudo primeiro, pra depois eu mexer na pintura do quadro, dessas coisas da motoca, mas tá aí, ó, Já instalei isso daqui, instalei corrente, coroa, pneu 160 atrás, 120 na frente, vamos colocar duas partilhas novas, Vou colocar essas daqui da Brenta, ó, duas pastilhas de anteilha aí, filézinha, sinterizada, duas pastilhas traseira também, certo? Vamos colocar na motoca, outra coisa também, o pedal de freio dela tava aí estragado, e eu coloquei outro que eu comprei lá no centro, ó, Acabei colocando esse daqui, já tá instalado, nem filmei instalando, comprei as pedaleiras, mas ainda não chegou, Então bora, vou fazer a parte de freio dela aqui, e deixar filézinho, né, limpar essa parte de freio dela aí, vamos que vamos, Aí a primeira coisa que eu vou dar uma limpada, né, mano, que tá tudo sujo aqui de, ó, Porque essa moto aqui era de trilha, né, tá faltando uma chapinha dessa daqui do freio, tem que ver se eu arranjo também, Pra pastilha descer melhor, vou dar uma limpada aqui dentro da, da pinça, ó, olha a situação, gente, que tá, Tá feia a situação, viu, rapaziada, precisava trocar esse kit reparo da Bremba aqui também, mas não tem agora, na próxima eu troco, Ela é aerokeep, de cima e embaixo, pelo menos, já é bom por causa disso, então bora aí, dá uma lavada nessa pinça, Vamo que vamo, olha o jeito que tá, rapaziada, será que tá feia a situação? Tava tudo colado, mano, isso é louco, ó, Ó o fluidão, deixa eu pegar a lanterna, Olha o jeito que tá fluido, Mano, isso é louco, que negócio feio, Vamo tirar esse fluido aqui e colocar outro, Vamo fazer o freio dessa motoca e deixar ela zero, bala, Tchau, a pelúcia Rapaziada, acabou que eu nem filmei aqui, ó Mas olha o jeito que ficou agora Bem melhor, né? Limpinho e tal Tirei e tava tudo encardido, mano Passei um caro 80, uns bagulho e tudo limpou Manete aqui, ó Tinha um parafuso ridículo aqui, gigantesco Gigantesco aqui assim Aí aquela borrachinha ali de proteção Ficava assaltada feia pra caralho Eu cortei o parafuso Fiz um cortezinho aqui de fenda no meio dele, ó É, agora sim, ó Agora ficou filé, mano Gostei bastante Vou sangrar, colocar na moto Limpar a pinça ainda, né? Vocês vão ver o jeito que vai ficar Vai ficar da hora Olha lá, rapaziada, ó Porque é necessário fazer A limpeza de um sistema de freio Tá vendo isso aqui, ó? É uma gosma lá, ó É uma gosma ali Porque o fluido de freio virou uma gosma Velho, né? Fluido de freio velho Então é necessário fazer Essa limpeza Bora limpar, tirar essa gosma aí Colocar um fluido de freio novo Mentosinho E vamos que vamos, né? Pastilha de freio Brenta Senterizada Que eu comprei lá na RemotoX Pra quem quiser comprar Arroba, ó Tem site Loja RemotoX.com.br Se eu não me engano Eu tenho cupom de desconto, tá, rapaziada? Marquete Só colocar a Marquete lá, ó Aí, ó Yamaha KTM Burgman Nossa, várias coisas aí, ó Essa é a pastilha dianteira da Motoka Vamos trocar Rapaziada Sistema de freio aqui Dianteiro instalado Tá feita a sangria Mas ainda preciso melhorar Não tá 100% E agora eu vou Tirar essas manoplinhas pretas aqui Estão bem velhas E vou colocar outra Dos dois lados, né? Aqui, passar uma graxa Trocar aqui o A manoplinha Vamos fazer isso daí Vou acabar colocando uma Manoplinha da MX Azul Né? Combinar com os cubos da Motoka Vamos aí Vamos instalar Pra ver como que fica Aí, rapaziada Manoplinha aqui, ó Instalada, certo? Tá aí, ó Os fios aqui Estavam invertidos, né? Os cabos Estavam invertidos Eu já Arrumei aqui Arrumei aqui embaixo Também na borboleta Eles estavam invertidos Aqui dentro, né? Então não fechava direito Essa peça aqui Agora tá ok Depois tem só que Girar aqui Mas a hora que eu desmontar a mesa Eu giro Os cabos Mas, mano Tá aí Tá Colocado aqui Tudo certinho agora, ó Aí sim Certo? Essa moto A hora que ficar pronta Vai ficar sensacional, mano Eu tenho que criar o jogo de carenagem dela Pra ficar filé Olha aí O raio A gente ficou As rodas Falta o disco de freio Mas você é louco Vai ficar muito louco Essa moto Muito doida mesmo Orgulhoso Aí, rapaziada, ó Os dois Manoplinha no lugar Lá também Agora eu vou tirar o guidão aqui Porque eu vou tirar Esses dois prolongadores Aqui, ó Tá vendo aqui? Porque pra super moto É melhor Quanto mais baixo Melhor Então eu já vou tirar Esses dois prolongadores Pra deixar o guidãozinho Mais baixo, mano Vai ficar mais da hora Mas a motinha Tá criando forma Lógico que vai demorar Um pouco ainda Mas vai sair Um dia sai Um dia sai Vamos ter uma Husky Varna E vamos ter uma KTM aí De rua As duas super moto Filezinha Essa daqui é uma 2010 Husky Varna TE 250 Essa daqui é EXC 2007 450 Aí a gente quer colocar Todo o kit das novas Nas duas Pra deixá-las bem louca, mano Bem louca mesmo Vamos tirar os guidãozinhos aqui E tirar esse prolongador agora Aí, rapaziada Disco de freio Traseiro Vou colocar a partilha brenta também Disco de freio traseiro aqui Ainda é o velho Tô esperando chegar o novo Mas tem que colocar o velhinho Pra andar, né? Vou trocar aqui Já fiz o freio traseiro também Já fiz ele Vou só trocar a partilha mesmo E já era Acelerar Freio de trás já tá feito Tudo certinho Então tá novinho O fluido de freio e tudo Vamos que vamos Bora colocar Salve, salve, rapaziada Bom dia, né? Estamos aqui com a motoca Finalizei de montar as coisas delas aí Não tá 100% ainda Porque eu preciso Arranjar um disco de freio pra cá E eu vou ter que fazer também Uns espaçadorzinhos Vou ter que fazer uns espaçadorzinhos Pra jogar a coroa um pouquinho pra fora Tipo Duas arruelinhas Por aí Essa aqui é de 10mm Parafuso 10mm Preciso jogar umas duas arruelinhas Pra jogar a coroa um pouquinho pra fora E aqui no cubo aqui Aqui dentro do cubo também Eu vou ter que jogar Um outro espaçadorzinho De um Deixa eu ver aí É mais ou menos de Mais ou menos desse daqui De uns 5mm Por aí Pra jogar a roda um pouquinho pra lá Certo? Porque aqui tá pegando aqui atrás E tá forçando ela E também é preciso arranjar o disco de freio maior Aí ele Fica aí certinho Mas daí é o original Acabei colocando ele Não fica da hora Mas logo logo a gente arranja um melhor E é isso Vamos que vamos Vou dar um rolê nela Pra ver como ficou Não tá 100% ainda Mas Acho que tá bom Vamos que vamos Bora testar Rapaziada Como vocês viram aí Já finalizei algumas coisas na Husky Varner aqui E mano Tá começando a criar a cara de moto aí Eu preciso arranjar as carenagens delas Se eu tivesse as carenagens dela aqui Inferior aqui assim Que vem aqui pra baixo Já dava uma outra cara na motoca Mas eu não tenho mano Infelizmente Mas olha aí ó Olha o jeito que já ficou as rodelas mano Instaladas Ficou muito animal Deixa eu pegar de lá pra cá Olha isso mano Ficou muito animal mesmo Muito animal mesmo Coloquei as luvinhas azul aqui Também gostei Da MX MX aí patrocina nós Mentira eles não tem peça de importada Só nacional Já conversei com o rapazinho lá Representante uma vez E ó Vai ficar muito louco essa moto Olha o aro traseiro também O esticadorzinho de corrente A motinha tá show de bola mano Show de bola mesmo Coroazinha que eu coloquei Eu acho que aqui é 49 49 Isso é louco Essa moto vai ficar sensacional Tô aguardando aí o brother Mandar pra mim a placa dela né Lá de Santa Catarina E é isso Isso é louco Da hora mano Feliz pra caramba Essa moto vai ficar show de bola E é isso 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 É isso